Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, glória ao nome de Jesus e quero falar para vocês que estamos chegando no momento de entrarmos em uma nova dimensão. A Bíblia diz que o caminho do justo brilha mais e mais e nunca menos e menos até chegarmos na perfeição. O seu caminho, meu irmão, minha irmã, só vai melhorar. Brilha mais enquanto o mundo lá fora está caindo mais em trevas, o seu caminho vai brilhar mais e mais. A Bíblia diz que quando olharmos para o futuro, temos que ter o capacete da salvação. Amém? Porque faz parte da nossa batalha espiritual. O capacete da esperança da salvação é algo que eu vejo que o corpo de Cristo precisa mais do que nunca nesses dias que vivemos. E por isso eu quero falar com você sobre a esperança da salvação que está no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Mas vamos ver o que nós falamos recentemente. Nós estudamos Isaías 54, que fala sobre ser estabelecido na justiça, mas o verso anterior diz Aqui não é você ensinando os seus filhos sobre o Senhor, mas é o Senhor mesmo os ensinando diretamente. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor diretamente. E a paz de teus filhos será abundante. No hebraico, shalom, a paz deles, o bem-estar, a plenitude, a saúde, tudo está nessa palavra shalom. A shalom deles será abundante. Não vai ser somente um pouquinho de shalom. A paz de teus filhos será abundante. O bem-estar deles, a plenitude e a paz deles. Amém? Por quê? Porque você, como um pai, está estabelecido com justiça. Percebeu isso? Estamos falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Eu sei que muitas pessoas que acompanham o nosso ministério e escutam a nossa pregação entendem mais ou menos que essa é a nossa base deste ministério que Deus nos deu e sabemos que ainda descobrimos dimensões do Evangelho de Cristo e essa luz brilha tanto e brilha tanto que a Bíblia nos diz que precisamos aprender a ser estabelecidos, senão o diabo cega os entendimentos. De fato, em 2 Coríntios capítulo 4, nos fala assim, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou. O Deus deste século, com D minúsculo, está falando de Satanás. Amém? Na verdade, de uma certa forma, Deus fez Adão para governar este mundo, mas Adão acabou caindo e entregou tudo para o diabo, porque naquele dia o homem caiu e quando o homem caiu, toda a criação caiu. E é por isso que o mundo não está indo muito bem, por causa do pecado de Adão. E a Bíblia diz que o diabo, então, assumiu o lugar como Deus, com D minúsculo, neste mundo. E perceba, ele cega os entendimentos das pessoas que não creem, viu ali, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amigo, este Evangelho que pregamos é tão, tão radiante, é tão glorioso, amém, que o diabo tem que cegar o entendimento das pessoas. Olha, se o Evangelho que pregamos não fosse tão radiante, tão glorioso, não fosse tão lindo, amém? Por que o diabo teria que cegar o entendimento? Deixa eles verem. Não, não tem nada igual ao Evangelho de Cristo. Amém? A Bíblia diz que neste Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, e essa justiça nos é dada como um dom. E quando recebemos este dom, amém, ela nos transforma, amém, justiça antes de santificação, de ser santo. Você não pode tentar ser santo sem ser estabelecido em justiça, amém? Até a Bíblia diz que Cristo foi feito por nossa sabedoria, para vermos todo o plano de Deus para nós nos Evangelhos, e depois dele ser feito sabedoria, ele foi feito justiça, ele foi feito para nós justiça. E depois, ele foi feito para nós santificação, nessa ordem. Então temos que seguir este padrão, amém? Aqueles que ele justificou, a estes também glorificou. O padrão é sempre, primeiro, a justiça, a justificação, antes da glorificação, amém? Deus quer que a sua glória brilhe em você, meu amigo. Deus quer nos dar isso, um dia vamos ter o corpo glorificado, sim. Mas até lá, a glória de Deus vai brilhar sobre vocês. Isaías diz que nos últimos dias, quando as trevas cobrirem a terra, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Este verso não é para o milênio. Não vai ser para quando Jesus voltar e reinar na terra, porque não haverá trevas naquela época, amém? Não vai ser para quando vermos Jesus face a face, porque não vai ter trevas no céu. Está falando dos dias atuais. Sim, até no meio desta pandemia, amém? Quando o mundo vai de mal a pior, sim, o mundo vai de mal a pior, faz parte do que os profetas falaram, os profetas do Antigo Testamento, todos eles falaram sobre isso, mas não temos que temer, por nós e por nossa família, amém? Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para você, lembre-se disso, meu amigo, quando as trevas cobriram o Egito, você se lembra de uma das últimas pragas, que foi um sinal da punição do Senhor sobre o Egito? E uma delas foi de trevas. Trevas. E as trevas eram tão densas que o homem não podia ver na sua frente, a Bíblia diz. Enquanto isso acontecia na casa dos egípcios, os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Eu creio que é uma figura da profecia de Isaías que a glória do Senhor será vista sobre o seu povo nesses últimos dias, amém? O que você acha que é essa glória? O que você acha que essa coisa seria? Alguns vão dizer, bem, somos nós vivendo em santidade. Sim, mas não é aquela atitude de santarrão e aquele farisaísmo, mas uma santidade com glória deve ser radiante. Uma palavra que eu escolhi com cuidado, porque esse brilho é o que vai atrair as pessoas a Jesus. A santidade tem que ser radiante. Amém? Até quando somos perseguidos, a Bíblia diz. Quando você é perseguido por causa de Cristo, o Espírito da glória de Deus vem sobre você. Como Estevam, o seu rosto brilha. Amém? E as pessoas vão dar até um pulo para trás. Eu já vi isso acontecer, eu já vi isso. Eu já vi crentes sendo perseguidos e o rosto deles brilhando. Foi algo incrível e não dá para descrever aquilo que um dia eu vi. Você tem que ver para saber do que eu estou falando. O rosto brilha, amém? E esta é a glória que Deus prometeu para o Seu povo nesses últimos dias. E ela virá sobre nós. Será vista em nós. Amém? Mas a luz não pode ser vista. Como deve ser vista? Até as trevas a cercarem. Amém? Então, uma pequena luz vai brilhar muito. Até uma luz bem pequena vai brilhar muito. No meio das trevas à noite. Durante o dia não dá para ver, porque tem muita luz, certo? Mas quando as trevas vêm, uma pequena luz, mesmo bem longe, pode ser vista, detectada. Amém? Isso vai acontecer com todos os crentes nesses últimos dias e com suas famílias. Os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Amém? Era uma luz sobrenatural, assim como as trevas eram sobrenaturais. Amém? Os egípcios não podiam pegar alguma coisa para iluminar. As lâmpadas deles não funcionavam. Amém? Eles podiam fazer todo tipo de tentativa que fizessem, batendo algumas pedras, mas nenhuma luz brilhava, porque as trevas eram sobrenaturais. Da mesma forma, na casa de Israel também era luz sobrenatural. Amém? Não era uma luz produzida. Deus deu a eles essa luz. Se aquela luz fosse natural, os egípcios também podiam ter este mesmo recurso. Não foi assim. Amém? Mas tinha luz na casa dos filhos de Israel. Isso fala da família. Amém? Da sua família. Vai ter luz nas suas casas. Uma luz sobrenatural. Uma luz que será vista. Amém? E o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo. Amém? Então perceba que a mente é a área que o diabo quer cegar. E eu quero falar algo aqui para todos os crentes que estão sendo oprimidos, estão passando agora por depressão, estão passando por todos os tipos de problemas mentais e nem conseguem dormir direito à noite, porque você está tendo pensamentos ruins até mesmo. Quando o seu corpo para, amém? A sua mente é como um campo de batalha, sabe? E você tem todo tipo de pensamento e eu sei porque eu já passei por isso. Amigo, isso é batalha espiritual. Mas Deus nos deu ferramentas, armas que não são materiais, não são carnais. Olha aqui em 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E carnal quer dizer tudo o que você pode fazer no natural. Amém? Não, não. As armas de Deus não são carnais. Se não são carnais, é porque elas são espirituais. Amém? E poderosas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. E entenda onde estão essas fortalezas. São chamadas de fortalezas porque foram levantadas pelo inimigo como uma fortaleza. Se descobrirmos quais são essas fortalezas, podemos destruí-las, certo? Talvez uma fortaleza de medo na sua vida. E você não sabe como vencer isso. Você tenta falar para si mesmo, não vou ter medo, não vou ter medo. Você fica com medo. Sabe é como as pessoas que ouvem aquilo que Jó disse sobre a sua tragédia? Ele disse, tudo o que eu temia me sobreveio. E alguns pastores dizem, o que você teme virá sobre ti. E as pessoas ficam com mais medo. Temos que ensinar de tal forma que revele o amor de Deus. Amém? Para as pessoas, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Não focamos no medo para nos livrarmos dele. Amém? Nós olhamos para o amor de Deus, para que todo medo, amém, seja expulso, amém, do seu lugar no coração. Glória a Deus. Somente o amor de Deus. E quanto mais falarmos do amor de Deus, Deus vai abençoar todo pastor que pregar sobre o amor de Deus pelas pessoas. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. E olha, perceba também que a Bíblia diz que essa destruição das fortalezas também é destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É aí que está a batalha nas nossas mentes. Então as armas não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Graças a Deus que as armas de Deus são poderosas para quê? Destruir as fortalezas. Vamos destruí-las em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E perceba que essas fortalezas são na verdade os argumentos que o diabo coloca na mente que são na verdade pensamentos. Perceba conselhos e toda a altivez pensamentos são pensamentos. e o que o diabo faz é o seguinte ele vem e coloca um pensamento na sua mente porque essa é a natureza da batalha espiritual não está do lado de fora não é uma questão de encontrar alguém que está possesso por demônios você entra na batalha e expulsa aquilo não isso é expulsar demônios é diferente a batalha espiritual primeiramente devemos saber onde ela acontece onde a batalha espiritual acontece se não sabemos onde acontece não sabemos onde acontece a batalha como lutar certo e olha é como se você fosse assistir um jogo mas não sabe onde é você vai para o estádio errado e aí você vai ver outro jogo tem que saber onde está acontecendo glória a Deus e acontece na mente então a mente é o campo de batalha é onde tudo acontece e a fortaleza do diabo é na verdade um padrão de pensamentos que ele coloca na mente que depois cresce como uma fortaleza depois de alguns meses depois de alguns dias e até mesmo anos já estão lá há muito tempo e você acha que esses pensamentos são seus lembre-se disso as suas emoções são na verdade um reflexo do que você pensa como eu falei com meu filho alguns dias se você se sente mal é porque você está pensando mal está tendo pensamentos ruins pensamentos ruins pensamentos negativos sobre o futuro eu acho que eu não vou ser capaz de fazer aquilo e você fica muito negativo as emoções seguem os pensamentos se os seus pensamentos são positivos eu falei Jesus vai estar com você amém quando você for para a escola ele vai estar contigo vai ser o seu melhor amigo ele nunca vai te deixar e os seus pensamentos vão ser positivos as suas emoções também vão ser amém e as suas emoções na verdade são um indicativo daquilo que você pensa porque estamos acostumados com pensamentos que já estão conosco há muitos anos e nem mesmo percebemos que estamos tendo esses pensamentos e as emoções não mentem se você está passando por depressão você está tendo pensamentos de autocomiseração você se sente inferior você se sente mal ou então você caiu na monotonia tudo vem do pensamento que veio antes dessa emoção amém por isso eu digo crer certo é tão crucial amém para viver bem e crer certo também produz as emoções corretas amém sentimentos corretos glória a Deus e não diga que as emoções não são importantes porque Deus as criou infelizmente amém a nossa alma também precisa de restauração o homem espiritual é recriado tem que nascer de novo mas a alma tem que ser restaurada porque é a mesma alma amém Deus não faz a alma nascer de novo ele faz o espírito nascer de novo mas a sua alma que são as emoções a mente tem que ser restaurada e o seu corpo quando Jesus vier de novo vai ser glorificado amém glória ao nome de Jesus e voltando mais uma vez as fortalezas são feitas de que pensamentos argumentos que o diabo colocou sim argumentos como você tem certeza olha ao seu redor quantas pessoas você conhece que tem essa doença e que se recuperaram quem é você você está com essa enfermidade pensa que tem futuro mas olha para aqueles que tem essa doença amém olha para eles vai te mostrar as pessoas sempre sempre ou se você tem como um desafio na área de dieta e a primeira coisa que o diabo faz quando você não quer comer certo alimento ele não fala para você usando a segunda pessoa amém ele usa a primeira pessoa o primeiro pronome pessoal certo ele vem e ele coloca um pensamento ele diz eu não consigo comer eu acho que eu sou anoréxico e ele sempre diz eu sou ele não diz você é isso te mostra já claramente de onde vem o pensamento e ele é tão sutil e faz você pensar que é o seu pensamento como Jesus falou no sermão da montanha não andeis pois não andeis pois inquietos como você anda inquieto o diabo coloca um pensamento na sua mente e você começa a andar inquieto não andeis inquieto dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos é a preocupação pensamentos que te levam a depressão pensamentos que te levam até mesmo a sentir esses sentimentos de desespero preocupação amém um sentimento de solidão amigo não ande ansioso dizendo Jesus disse não andeis inquietos dizendo como será que eu vou ser curado como posso viver uma vida tranquila que Deus prometeu para mim a vida abundante que Jesus falou que eu teria ele coloca esses pensamentos esses argumentos ele vai fazer você pensar que são seus argumentos e são muito inteligentes ele diz olha agora para todos os fatos e ele vai falar das coisas naturais fatos naturais mas amigo nós estamos no mundo mas não somos deste mundo amém não vivemos por aquilo que vemos para o mundo aquilo que se vê aquilo que se sente é natural nós vamos além disso para as verdades de Deus a verdade é mais alta do que o fato e a verdade dura mais que eles amém a verdade dura muito mais do que os fatos os fatos passam os fatos também podem mudar tem pessoas que o fato é que tem essa doença amém uma certa enfermidade mas depois são curadas amém é a verdade que os libertou amém o fato não durou mais do que a verdade glória ao nome de Jesus temos tantos testemunhos disso e não só isso nas escrituras temos uma abundância de testemunhos de pessoas que transformaram o fato natural em uma verdade por suas feridas fomos sarados amém isso é verdade amém mas você diz o fato é que o meu corpo sente a dor o meu corpo sim amigo mas a verdade dura mais do que o fato amém o diabo traz esses pensamentos na forma de argumentos e na forma do pronome pessoal eu eu não me alimento direito eu sou pervertido eu sou viciado em sexo ou em pornografia ele faz com que você pense que é você amém ele usa essa voz mas é ele que está fazendo é uma batalha estou deprimido eu acho que sou uma pessoa que não tem sorte eu não tenho esperança eu sempre cometo erros eu nunca terei sucesso ele coloca isso na sua mente é como as vezes eu sei que alguns passam por isso você está num lugar alto talvez em um prédio muito alto e de cima desse prédio você olha para baixo e um pensamento então entra na sua mente porque você não pula daí ou ele diz assim não você mas eu acho que eu vou pular eu sinto que eu queria ver como é eu queria ver como é pular daqui eu queria ver como é pular daqui eu acho que eu quero isso e coloque esse pensamento na sua mente e ele é tão sutil porque ele não quer ser detectado ele quer que você pense que esses pensamentos são seus eu me lembro que eu era um adolescente e eu estava lutando contra esses pensamentos de blasfêmia quando eu orava eu tinha pensamentos de blasfêmia contra Deus não sei porquê mas tudo isso vinha sobre a minha mente até dormindo às vezes eu tinha um pensamento ruim sobre Deus e isso foi uma coisa muito horrível e eu nem conseguia dormir direito e fiquei preocupado porque eu poderia ter cometido pecado imperdoável e uma certa vez eu pensei que eu tinha cometido esse pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e eu fiquei na verdade por muito tempo deprimido é como se eu estivesse passando pelo vale da sombra da morte naquela época e eu nem percebia que era o inimigo colocando esses pensamentos na minha mente me fazendo sentir que eram pensamentos meus baseados em fatos naturais eu olhava ao meu redor aquilo que eu lia aquilo que eu sabia no natural então é assim isso é um argumento a Bíblia diz destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta então quando o diabo falar você é isso você tem que repreender isso e a minha história termina com a descoberta do Evangelho de Jesus Cristo quando eu descobri que eu era um justo como um dom porque o diabo sempre me mostrava as minhas ações amém eu estava sempre errando eu estava sempre caindo em pecado eu tinha sempre pensamentos ruins pensamentos de blasfêmias também eu era um blasfemador e Deus não aceita aquele que blasfema Deus rejeita aquele que blasfema ele colocava esses pensamentos na minha mente e quando você tem um projeto sabe quem é que chega do seu lado e diz isso não vai dar certo sabe você sempre comete erros e você sabe que você vai cometer um ou dois ou alguns neste projeto e quem é que coloca esses pensamentos na sua mente quando você coloca algo no Instagram você sabe que tem gente que te odeia você sabe que tem pessoas que vão falar coisas ruins ele coloca esses pensamentos na sua mente porque você não tem sucesso porque nada dá certo porque ele sabe que você teme aos homens você acha a opinião dos homens muito mais alta do que a opinião de Deus ele sabe que você pensa assim então ele vem com esses pensamentos e argumentos amigo este é o campo de batalha amém e quando eu descobri que eu sou a justiça de Deus em Cristo primeiramente não estava estabelecido eu sabia mas era um processo de ser estabelecido naquilo lembra do que lemos que quando somos estabelecidos na justiça vai afetar os nossos filhos eles serão ensinados pelo Senhor eles vão nos observar e eles vão ver a segurança a confiança no Senhor este capacete da salvação que quando olhamos para o futuro esperamos que coisas boas aconteçam e isso tudo é muito contagioso amém assim como um espírito negativo é contagioso quando estamos deprimidos e murmuramos isso passa para os nossos filhos muitas vezes não ensinamos muito a respeito destes aspectos falamos sobre a disciplina falamos sobre o que falar com os nossos filhos a comunicação e tudo isso é muito bom mas a área mais crucial é o próprio pai você educa às vezes sem falar nada você educa com a sua vida amém e se você tem medo eles vão ter medo também muitas fobias que as crianças têm são aprendidas cuidado com o que você diz a esposa vigia o que você fala na presença dos seus filhos eles aprendem a temer se você fala eu não sei o que será de nós durante essa pandemia sabe do jeito que tudo vai sabe eles ouvem e eles vão pensar o mundo não está nada bem não há segurança no mundo é horrível e depois mais tarde quando eles têm algumas fobias alguns medos que eles têm você fica pensando de onde eles tiraram isso e tenta resolver isso mas você está lidando com os ramos e não a raiz amém foi você quando você está estabelecido em justiça tem um impacto tremendo nos seus filhos a paz dele será abundante sabe por quê porque você tem essa paz amém amém então nós queremos que todos os crentes sejam estabelecidos em justiças porque este é o dom que Deus nos deu o capítulo então termina dizendo toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás e termina assim esta é a herança dos servos do Senhor você e eu e a sua justiça não é deles não é algo que eles fizeram a sua justiça que de mim procede diz o Senhor é um dom é o evangelho de Jesus Cristo por isso está em Isaías 54 que é logo depois de Isaías 53 que fala dos sofrimentos de Jesus em Isaías 53 temos ele foi ferido pelas nossas transições moído pelas nossas iniquidades pelas suas feridas fomos sarados tudo em Isaías 53 e o fruto da obra concluída de Jesus é este dom da justiça amém que promove a paz ao nosso redor porque fomos estabelecidos em justiça aleluia até quando alguém falar contra ti amém todos vão ver que eles erraram porque toda ferramenta preparada Deus não prometeu até para aqueles que são justos Deus não prometeu que ferramenta não será preparada o diabo vai levantar toda a ferramenta mas não importa a ferramenta que ele preparar nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará amém talvez um novo tipo de doença por aí além deste coronavírus que já vimos mas olha pode ser preparado mas não vai prosperar contra você amém mas você diz pastor eu tenho covid agora estou assistindo certo e agora eu estou com covid eu agora estou de quarentena ou talvez até no hospital amigo essa doença não vai prosperar no seu corpo amém já está indo embora aleluia em nome de Jesus toda ferramenta contra ti não prosperará você tem que declarar e se estabelecer nessa justiça declare eu sou a justiça de Deus em Cristo porque eu tenho que confessar pastor príncipe porque em segunda corintios 4 13 diz e temos portanto o mesmo espírito de fé como a fé opera ele diz crie por isso falei nós cremos também por isso também falamos é muito simples amigo a fé age assim você crê de coração e fala com a sua boca este é o espírito de fé amém amém é o mesmo espírito de fé que Davi tinha está na verdade fazendo menção do salmo 116 quando Davi fala eu crie por isso falei nós temos o mesmo espírito de fé que havia em Davi nós cremos e por isso falamos amém amém se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia para sua justificação você confessa Jesus Cristo é o meu salvador Jesus Cristo é o meu senhor eu creio que ele morreu pelos meus pecados eu creio que Deus ressuscitou dos mortos você será salvo com a boca se faz confissão para a salvação amém e com o coração se crê para a justiça amém com o coração se crê com a boca a confissão é feita para a salvação então é o mesmo espírito de fé amém é a natureza de Deus glória a Deus Jesus disse tenha a fé de Deus no original grego ele disse tenha a fé de Deus ele falou aos discípulos tenha a mesma fé de Deus quando ele viu trevas ele disse haja luz amém e houve luz não havia luz até ele falar ele creu e falou e depois viu amém e mesmo que o futuro pareça ruim no natural baseados nos fatos naturais ou aquilo que a mídia está falando amém podemos ser como Deus glória a Deus amém tal pai tal filho Jesus disse tenha a fé de Deus fale que bons dias virão para mim glória a Deus amém amém glória a Deus e tudo vai mudar até se algo ruim acontecer isso vai ser para o meu bem Deus prometeu que tudo coopera para o meu bem amém e às vezes esse espírito irrita pessoas religiosas pessoas que creem cumprir a lei amém para ficar bem com Deus eles ficam irados quando você fica muito positivo como quando Josué e Caleb voltaram de espiar a terra com os demais das outras tribos 10 deles falaram não podemos possuir a terra Josué e Caleb falaram vamos subir de pressa e tomar posse da terra e eles queriam matar a Josué e Caleb a pedrejar os dois porque eles tinham espírito de fé e eles não aguentam quando alguém é positivo e você viu que os positivos são uma minoria Josué e Caleb mas eles foram os únicos que entraram na terra com os filhos daqueles que não creram o resto deles morreu no deserto amém Deus disse Josué e Caleb tem um espírito diferente você vê gigantes ou você vê as uvas que eram enormes amém 10 viram gigantes e muralhas Josué e Caleb viram as bênçãos de Deus terra que emana leite e mel e pegaram aquelas uvas amém e eles viram Deus no meio da luta e quando comparam o gigante a Deus não importa se no natural aqueles gigantes são muito altos as muralhas grandes amém comparando tudo isso com Deus Deus é maior Deus é grande então no discurso de Josué e Caleb Deus estava lá mas na fala dos outros Deus não estava só falavam do natural Josué e Caleb falaram a verdade hoje é o contrário quando as pessoas ouvem falam você não está sendo realista não amigo eu estou falando a verdade você não está vendo ainda porque a verdade dura mais do que os fatos naturais amém Deus é um Deus da verdade quando tudo morrer tudo acabar quando tudo tiver acabado Deus ainda estará lá glória a Deus e aqueles que seguiram a Deus creram nele vão permanecer para sempre serão como monte e cião estabelecidos para sempre aleluia obrigado Jesus amém e aqui acontece a batalha meu amigo na cabeça amém e perceba que a forma com que lutamos contra o inimigo é com um pensamento toda vez que vier um pensamento ruim só combata com um pensamento o diabo diz você é isso e aquilo viu que você sentiu essa dor agora acho que é essa doença certo sabe um em cada dez tem essa doença e você pode ser um desse você já tem idade ele traz os pensamentos em forma de argumento e se torna uma fortaleza que traz o que o medo ansiedade preocupação insônia vira a noite inteira a ovelha não pode dormir não pode descansar se não souber que o pastor está por perto amém e a bíblia diz ele me faz ele o pastor ele me faz deitar em passos verdejantes no meio de tudo isso que é natural que está acontecendo na sua vida que não é nada bom deixe o pastor lidar com isso amém fale com um bom pastor até no meio amém se você está no meio do vale da sombra da morte Jesus está com você tu estás comigo ainda que eu ande pelo ainda bem que você vai passar por ele passar por ele quer dizer você não vai ficar ali acampado identificar uma casa sabe morar ali para sempre não você só está passando sim você tem que passar por isso certo você sente experimenta isso mas amigo você vai passar é só por um período na sua vida amém tem um que anda contigo permanentemente ele vai estar sempre contigo o bom pastor amém e olha ao redor olha atrás para a direita e para a esquerda sua bondade e misericórdia te alcançarão todos os dias da sua vida todos os dias da sua vida você tem que acordar e dizer se a bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida e a palavra em hebraico é para perseguir Haddaf Haddaf não é bondade e misericórdia vão me seguir é na verdade a palavra perseguir te caçar amém quando você vira para a direita a bondade te alcança amém a bondade de Deus você dá de cara com a bondade de Deus você experimenta algo naquele dia e você diz uau Deus é tão bom e você vive dizendo Deus é tão bom amém você vai para a esquerda misericórdia amém certamente bondade a palavra é graça o favor de Deus te alcança direto amém você tem o favor de Deus e você se sente então tão amado quantas vezes você experimenta isso todos os dias certamente não talvez que a bondade e misericórdia hased favor vão te perseguir todos os dias amém toda semana amém sete dias da semana amém doze meses no ano aquele ano todo aquela década inteira e todos os dias até quando você habitar na casa do Senhor para sempre oh aleluia olha por isso precisamos colocar o capacete da salvação amém esperança esperança é a palavra elpis amém elpis que é uma certa confiança e expectativa do bem nunca do mal no futuro fala sobre isso a fé tem a ver com agora amém você crê que Jesus morreu pelos seus pecados você confessa e você é salvo agora com um efeito que dura para sempre amém você é salvo agora a fé é agora amém mas a esperança é para o futuro a esperança é uma positiva confiança e expectativa uma certeza e expectativa não talvez com dúvida ou quem sabe mas uma expectativa positiva para as coisas do futuro amigo amém a pandemia está aí é um fato natural sim eu vejo mas estou confiante bondade e misericórdia estão me perseguindo não diz que persegue todo mundo me persegue porque eu tenho um bom pastor comigo e você também amém e olha isso vai te perseguir no meio dessa pandemia você vai passar pela pandemia e vai chegar lá mais forte maior ele prepara uma mesa perante os seus inimigos você não vai comer depois da batalha você vai comer durante a batalha quem come durante a batalha amém só aqueles que são do senhor aqueles que pertencem ao senhor ele prepara uma mesa para você eu gosto de pensar nisso como a mesa da santa ceia amém na presença dos seus inimigos você come na presença dos seus inimigos ele unge a sua cabeça com óleo amém ele não espera você obter a vitória sobre o inimigo sobre este problema depois ele te dá comida não você come durante a batalha pra ter saúde e plenitude aleluia hum fiquei alegre com isso amém olha a bíblia fala que ele usa pensamentos este é o pensamento destruindo os conselhos destruindo toda altivez que o diabo traz ou já trouxe para a sua mente e levando cativo todo o entendimento a obediência de Cristo olha isso é muito importante porque aqui diz que levando todo o entendimento a obediência de Cristo não a sua obediência não está dizendo que todo o entendimento obedece a Cristo isso seria no grego obedecer como verbo mas se você olhar essa palavra no grego para obediência é um substantivo essa palavra é substantivo e não um verbo se você fala levando o entendimento para obedecer a Cristo então seria um verbo quem poderia fazer isso eu tentei por anos como adolescente como eu falei que os pensamentos vinham a minha mente quando aqueles pensamentos vinham a minha mente eu tentava controlar todos eles e quanto mais eu tentava controlar os pensamentos vinham a minha mente quanto mais eu tentava não fazer mais eu fazia amém e eu não percebi que eu tinha que olhar para a obediência de Cristo e não a minha obediência porque quando falamos da nossa obediência o diabo sempre vai mostrar aquilo que nós fizemos pensando que obedecemos mas não foi o bastante amém você leu a Bíblia mas não leu a Bíblia o bastante amém você ora mas você não orou o suficiente amém nunca é o bastante ele diz e quando você faz algo errado ele vai falar com você e mostrar todos os seus pecados além dos pecados que você comete que ele sempre te fala mas ele também fala de coisas que você fez mas não fez tão bem ele sempre faz isso e você fica pensando em si mesmo você percebeu que o diabo coloca na sua mente sempre pensamentos que vão fazer com que você pense em si mesmo e a libertação de ficar só pensando em si mesmo e é algo muito doloroso é pensar sempre em Cristo contemplar a sua beleza a Bíblia diz em 2 Coríntios 3 que quando contemplamos a sua glória somos transformados pela mesma imagem de glória em glória não por nossos esforços mas pelo Espírito do Senhor contemplando o Espírito Santo precisa que você contemple a Cristo amém Deus abençoe todo o ministério que revela Cristo as pessoas na sua beleza e glória porque quando as pessoas contemplam a Cristo amém são transformados a mesma imagem o Espírito Santo agora pode usar isso poderosamente amém olhos em Jesus o Espírito Santo opera na vida de quem faz isso mas olhar para si mesmo colocar os olhos em si mesmo eu fiz o bastante será que eu fiz o que é certo amém só vai te fazer entrar num ciclo de depressão amém um ciclo de preocupações e cuidados e os seus sentimentos vão ficar muito perturbados e você pensa onde está aquela alegria de todo crente onde está a alegria é uma batalha uma batalha espiritual amém você deve levar esses pensamentos cativos a obediência de Cristo e não a sua mas a obediência dele o que é isso a obediência o artigo definido está no original a obediência do Cristo é o original o que é isso está falando de uma obediência a obediência é na cruz vamos ver romanos capítulo 5 verso 19 porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos as pessoas são pecadoras por causa do pecado de Adão elas pecam porque são pecadoras são pecadoras não porque elas pecam são pecadoras por causa da desobediência de um homem a desobediência dele fez das pessoas pecadoras amém o primeiro homem Adão e da mesma forma da mesma forma olha isso olha o que Paulo diz assim pela obediência de um muitos serão feitos justos amigo estamos falando de ser estabelecidos na justiça como nos tornamos justos como você se torna justo como pela obediência de um obediência de quem Jesus e toda vez que esses pensamentos vierem só tem uma resposta pense nisso aqui a sua obediência me tornou justo eu tenho o dom da justiça amém declare eu sou a justiça de Deus em Cristo anos atrás eu me lembro que um certo homem veio até o nosso culto e ele estava lutando contra um vício destrutivo na sua vida e ele me ouviu falar sobre como o diabo coloca o pronome pessoal dizendo eu sou um viciado e faz você crer que você é ele tenta falar sobre certos fatos da sua vida para você ser um ele ouviu isso e começou a pensar por um momento talvez durante esse tempo todo eu não sou um viciado ele voltou para casa ele se trancou no seu quarto depois do culto e começou a declarar eu não sou um viciado por anos ele tinha sido preso por aquele vício destrutivo não tinha saída mas sempre cedia ao vício sabe mas desta vez a luz brilhou as trevas se foram ele disse eu não sou um viciado eu sou a justiça de Deus em Cristo eu sou a justiça de Deus em Cristo essa é a verdade eu sou agora a justiça de Deus em Cristo ele recebeu o amor de Deus ele disse algo aconteceu comigo ele escreveu para mim e disse pastor Prince eu quero que saiba que toda vez que aquela vontade vem nem consegue me tentar mais eu fui transformado se você soubesse como ele era antes foi uma transformação verdadeira amigo eu já vi como o evangelho de Jesus Cristo com a revelação da justiça de Deus como um dom quando é aceita como isso transforma a vida das pessoas aleluia e ele estava tão grato tão feliz quando escreveu a carta eu não sou mais o mesmo ele disse e já tinha passado um tempo ele disse quando ele veio ao culto e isso aconteceu com ele só um pensamento isso é arrependimento arrependimento é metanoia no grego meta mudar noia vem de naus a mente mudar a mente mudar a mente metanoia mudar a mente sabe quando Pedro ministrou na casa de Cornélio ele terminou a sua mensagem dizendo a este dom testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome essa foi a última frase que ele pronunciou na mensagem que ele pregou na casa de Cornélio porque dizendo Pedro ainda essas palavras caiu o espírito santo sobre todos os que ouviam a palavra certo e falaram em línguas mas o fato é que o que Pedro estava dizendo arrependa-se arrependa-se não na sua primeira mensagem ele falou para o povo se arrepender no dia de Pentecostes mas aqui é para os gentios ele falou para se arrepender não mas eles se arrepender mudaram de mente sim de fato no próximo capítulo ele foi chamado a uma reunião por crentes que também eram fariseus alguns deles e falaram o seguinte sabemos que você foi para os gentios e comeu com eles e Pedro teve que contar a história toda de novo em Atos 11 e subindo Pedro a Jerusalém disputavam com eles que era da circuncisão dizendo entrasse na casa de homens em circuncisos e comece com eles mas Pedro começou a fazer eles uma exposição por ordem dizendo estando eu orando na cidade de Jopo e contou toda a história para eles e ele chegou nessa parte do que o anjo tinha falado para Cornélio manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa amigo olha a diferença entre a lei e a graça amém a antiga aliança e a nova aliança a lei te dá leis para cumprir e viver por elas amém fazer boas obras a graça te dá palavras para você crer nelas e se você crer estas palavras vão mudar a sua vida se você está pedindo por cura você precisa ouvir as palavras amém de Deus para isso amém a lei te dá leis para observar amém e cumprir mas a graça no novo testamento te dá palavras para que você creia então diz te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa e quando comecei a falar caiu sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós ao princípio e Pedro disse portanto se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo quem era então eu para que pudesse resistir a Deus e ouvindo estas coisas os anciãos apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo na verdade até os gentios Deus deu arrependimento para a vida arrependimento para a vida olha isso mas Pedro não falou de arrependimento ele só disse que por Jesus todos que nele creem todos que creem recebem o perdão dos pecados e o Espírito Santo caiu você viu quando o Espírito Santo vem o Espírito Santo caiu e a palavra cair ali é a mesma palavra usada para a história do filho pródigo que Jesus falou quando o pai viu o seu filho ele correu e abraçou em outra versão diz caiu-se-lhe ao pescoço e o abraçou abraçou o filho essa mesma palavra para abraçar foi também usada para o Espírito Santo caindo sobre eles o Espírito Santo os abraçou e falaram em línguas o Espírito Santo veio em qual parte do sermão que o Espírito Santo então usou e nem esperou para um apelo foi quando ele diz que todos que creem Jesus Cristo recebem o que? o perdão dos pecados essas palavras alegam o Espírito Santo porque falam de Jesus e daquilo que ele fez a sua obediência a obediência de um homem esses são os pensamentos que você deve sempre ter esse pensamento a obediência daquele homem me fez justo e mesmo a palavra arrependimento não sendo usada depois os anciãos no próximo capítulo falando sobre este acontecimento que Pedro falou disseram na verdade até os gentios Deus deu arrependimento para a vida chamaram de arrependimento ainda que Pedro não usou essa palavra arrependimento para Cornélio mas resultou em arrependimento para a vida e as vezes usamos essa palavra arrependimento mas as vezes não usamos mas ainda acontece o arrependimento porque arrependimento é mudar a mente este é o campo de batalha e quando ouvimos a palavra de Deus mudamos a mente amém eu não vou ficar com esse pensamento destrutivo eu não vou ser negativo mas eu não vou pensar no pecado mais essas coisas terríveis pensamento ruim contra Deus vou pensar na graça vou pensar no seu amor por mim amém pensamentos de que a obediência de um homem me trouxe a justiça eu vou pensar nessas coisas amém quando o diabo falar olha o que você fez ou o que você não fez ou não fez o bastante eu vou me focar na obediência de um homem que me fez justo isso é trazer todo o pensamento a obediência de Cristo levar todo o pensamento a obediência de quem? a sua obediência que nos fez justos aleluia aleluia é batalha espiritual amigo isso é batalha e o diabo quer cegar os entendimentos para que não possam ver aquilo que ele faz amém mas nós enxergamos sabemos onde a batalha está acontecendo onde ela sempre acontece amém na mente e já vemos a vitória a arma que Deus disse que não é carnal mais poderosa em Deus para destruir fortaleza essa arma sempre nos mostra o que Jesus fez a sua obediência a sua justiça que me foi dada como um dom amém não é a sua obediência que te torna justo amém sabe o que é santidade para você como podemos ver santidade amém quando você vê alguém eu estou falando da forma prática não estou falando do fato de que Cristo te separou mas como é santidade bem você pode executar uma ação que parece que é obediente como igreja ou como pessoa como cristão mas você pode fazer com aquela cara amarrada como se você tivesse chupado limão sabe isso não é santidade há alegria na santidade existe um certo brilho amém se você olhar para o que o senhor falou para uma das igrejas mais espirituais a de Éfeso no livro do apocalipse ele falou isso para eles conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência olha essas três palavras conheço as tuas obras o teu trabalho e a tua paciência obras trabalho paciência o que há de errado nisso é bom ter obras não é uma coisa boa mas isso é santidade alguém diz sim isso é um elogio sim e não ele está falando no todo você vê que ele vai falar para eles você deixou o seu protos HP o primeiro amor que não é o seu amor por ele mas o amor dele por você você deixou isso essa verdade essa realidade você não fica mais pensando no amor de Deus por você amém mas essa frase aqui as tuas obras o teu trabalho e a tua paciência para mostrar para eles que eles erraram porque em 1 Tessalonicenses porque a Bíblia interpreta a Bíblia olha 1 Tessalonicenses 1 na oração de Paulo ele diz lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai então você viu que os três estão aqui estão na mesma ordem como está no Apocalipse que acabamos de ler certo para os Efésios Jesus falou conheço as tuas obras o teu trabalho e a tua paciência o que estava faltando naquela igreja foi as obras da vossa fé o trabalho do amor e a paciência da esperança tenha fé esperança e caridade que é o amor é assim que vamos ter sucesso como eu sei a Bíblia diz assim caridade é usada muitas vezes para amor esses três estão juntos agora restam fé, esperança e amor e o maior destes é amor estão sempre juntos a santidade te leva a fazer a obra ou quando você trabalha tem que ter amor tem que ter fé amém o que faltava era isso eles tinham obras eles tinham o trabalho tinham paciência mas não tinham fé esperança e amor que caminham juntos porque eles tinham uma certa ideia de santidade sim eu tenho que fazer o que é certo eu tenho ser obediente essa forma exterior mas sem alegria sem o espírito isso é santidade é o que Deus quer não amigo ele quer a obra da fé a obra que nasce da fé a obra que não nasce da fé não é boa obra é obra morta ele quer boas obras e somente a fé pode produzir boas obras obra da fé trabalho de amor amém trabalho de amor sabe aprendi há muito tempo que antes de pregar eu devo pensar o senhor ama as pessoas amém eu vejo o amor e todos vocês no amor de Deus eu vejo pessoas famintas ovelhas famintas rebanho faminto e o que eu tenho que fazer é pegar todo o alimento que o senhor me dá amém e dá pra você te alimentar porque eu vejo o amor do senhor e eu vejo que o senhor te ama e eu também te amo amém se você não pensar nisso seu trabalho é em vão tudo que é feito sem amor amém é como um sino que time ou um metal que soa faz todo tipo de barulho mas não é santidade verdadeira trabalho de amor amém e paciência você pode ser paciente as pessoas vão falar uau esse homem é paciente ele persevera amém mas se você é paciente mas vive irritado você é paciente não fala nada mas no fundo é amargo amém não paciência da esperança você espera o bem e tem um brilho nos olhos uma luz forte no seu rosto porque é a paciência da esperança e a esperança uma expectativa de coisas boas para o seu futuro e eu quero terminar e dizer que Deus quer que você tenha fé, esperança e amor mas isso só vem quando o verdadeiro evangelho é pregado e como eu falei nós vivemos pelo evangelho ou pela graça todos os dias da nossa vida o evangelho não é só salvar os pecadores e depois vamos ter que aprender muitas coisas para poder praticar todas elas não, não amigo você vive pelo evangelho todo dia o evangelho que te salvou é o evangelho que vai te fazer vencer na vida e não somente você vai vencer você vai ter crescimento e muito sucesso e ser pleno e ser próspero também amém até você chegar na casa do Senhor é o evangelho que vai te levar lá vivemos pelo evangelho e quando eu falo evangelho o evangelho da graça é a única coisa que produz fé esperança e amor amém Deus vê o coração o homem vê o exterior glória a Deus vamos para a primeira teção no licença e 5 que é Paulo exortando mas nós que somos do dia sejamos sóbrios as pessoas precisam saber que somos do dia e não da noite amém o verso anterior é este verso fala dos filhos da noite os filhos do mundo da noite das trevas somos filhos do dia sabe sem Jesus nada é dia mas com Jesus nada é noite amém até quando você passa por lutas com Jesus a luz do mundo ele ilumina as trevas amém quando você tem Jesus você não passa por nenhuma noite amém amém você é filho do dia filho de Deus e ele diz mas nós que somos do dia sejamos sóbrios amém vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação você entendeu isso? ele disse colocando a couraça da fé e do amor tendo por capacete a esperança da salvação percebeu que o capacete é chamado a esperança da salvação então o capacete não é a salvação mas a esperança da salvação ou seja quando você é salvo nasce de novo você tem que saber que o seu status mudou amém você é agora a justiça de Deus em Cristo você é uma nova criatura você agora tem um espírito santo e Deus é seu pai Jesus é o seu bom pastor e senhor amém e ele sempre vai te guiar o seu status mudou ou seja você tem esperança é a esperança que vem do fato de que você tem salvação amém é uma expectativa de coisas boas você tem essa confiança porque você é salvo você é agora a justiça de Deus em Cristo amém e eu só espero coisas boas para o meu futuro eu tenho essa expectativa do meu futuro amém eu verei a bondade do senhor no meu futuro amém ah pastor ninguém pode prever o futuro não podemos podemos temos que falar Deus falou olha as trevas lá fora tudo é trevas em Gênesis ele não falou está muito escuro lá fora está muito escuro sabe a palavra de Deus é poderosa se ele falasse isso ia ficar mais escuro ainda mas ele profetizou o futuro Deus disse haja luz e houve luz amém vigie a sua boca aquele que ama a vida e quer ver bons dias refreie a sua língua do mal amém os que falaram que não podiam entrar na terra morreram no deserto amém só dois falaram nós somos capazes com Deus amém com Deus nós vamos conquistar essa terra a defesa dele se foi eles são pão para nós o inimigo esses gigantes são pão para nós e aqueles dois receberam o que falaram entraram na terra e derrotaram todos os gigantes com aparente facilidade como pão amém aleluia obrigado Jesus observou aqui os três mais uma vez o trio aqui a fé amor e esperança a couraça da fé e do amor amém toda boa pregação escute bem isso ok na igreja vai produzir fé amor e esperança amém pode falar de santidade mas uma santidade que vem da fé do amor e da esperança amém sem fé é impossível agradar a Deus e a fé na bíblia no novo testamento na maioria das vezes se refere quando fala sobre a fé se refere a justiça pela fé a justificação pela fé que é o evangelho de Jesus Cristo você tem que ter isso amém amém da mesma forma que Abraão foi abençoado e as escrituras prevendo que Deus justificaria os gentios amém pela fé amém o que é isso que Deus justificaria pela fé pregou então o evangelho para Abraão dizendo em ti todas as nações serão abençoadas então Deus viu que da forma que Abraão seria justificado amém outros também seriam e Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça amém e depois diz esses que são da fé dessa fé são abençoados com o crente Abraão como Abraão foi abençoado e meu amigo Abraão foi muito abençoado amém no final da sua vida diz que Abraão foi muito abençoado mesmo ele cometendo erros Deus o protegeu Deus o defendeu como se Deus não atribuísse a ele o seu pecado Deus repreendeu o rei amém que tomou a sua esposa mas ele mentiu primeiramente para o rei dizendo que não era sua esposa mesmo assim Deus o defendeu Deus o justificou e se levantou contra aquele rei isso não te dá o direito de fazer o errado mas te mostra o que é para Deus quando alguém é declarado justo diante dele Abraão tinha sido declarado justo nós também fomos amém amém meu amigo eu oro em nome de Jesus para que você seja mais estabelecido em justiça porque a Bíblia diz que vai afetar os seus filhos não só isso a Bíblia diz que a sua esposa será como videira frutífera aos lados da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa e depois diz olhe veja é assim que o homem é abençoado pelo Senhor assim é o homem abençoado pelo Senhor a sua esposa será olha eu não tento brigar com a minha esposa e tentar mudar a minha esposa amém eu somente coloco meu foco em ser um homem abençoado porque quando eu sou abençoado a esposa será os filhos serão como amém amém quando eu sou abençoado assim é o homem abençoado pelo Senhor o homem que teme ao Senhor será assim a esposa como videira frutífera os filhos como plantas de oliveira está falando para você como um homem abençoado pelo Senhor é a esposa será não tente mudá-la você não tem poder para transformá-la o seu papel é ser abençoado amém coloque o seu foco em ser este homem abençoado e o contexto ali está muito claro fala do homem que conhece os seus caminhos e os caminhos de hoje são os evangelhos que traz o dom da justiça amém que traz a benção do Senhor que traz a benção de Abraão sobre nós a mesma justificação que Abraão recebeu nós recebemos amém somos declarados justos e a minha esposa será uma videira frutífera que sempre me alegra porque a videira produz uvas e uvas naqueles dias nesses dias que a Bíblia está falando fala de vinho uvas para fazer vinho e o vinho alegra amém que o amor da sua esposa alegre sempre o seu coração os seus filhos ungidos como plantas de oliveira se estão estudando ou até fazendo as suas provas finais ok e o que vai acontecer é que eles são ungidos e aquilo que é ungido começa a fluir se torna algo que é fluido se torna macio amém como uma porta que começa a fazer aquele barulho chato e você coloca óleo tudo melhora amém se move sem nenhum impedimento amém os seus filhos como plantas de oliveiras vão prosperar por que por causa dos seus esforços do seu trabalho duro não não porque eles trabalham muito não porque eles são ungidos o fato de que são ungidos então se o homem é abençoado sua esposa será amém e os filhos serão como plantas de oliveira eu peço isso por você em nome de Jesus eu oro para que Deus avive o seu casamento eu oro em nome de Jesus que seus filhos sejam como plantas de oliveira e que você tenha uma família abençoada que a sua família seja como um farol para todo mundo ver que a sua casa também possa experimentar o que Israel experimentou na época de trevas amém haverá luz na sua casa haverá luz na sua habitação e não é luz natural que o mundo também pode ter amém é luz sobrenatural que a sua casa se encha da luz da glória chequinar de Deus amém luz nos seus relacionamentos com muita luz e glória as vezes nem percebemos que estamos cercados de glória as vezes brigamos e discutimos nos esquecemos da glória amém é como se fosse um homem que ganhou um milhão de dólares de presente e de repente ele fala para um dos seus amigos que estava devendo para ele 10 dólares de 4 anos atrás ele encontra o amigo e está irado com um amigo e ele exige o pagamento isso mostra gratidão por aquilo que ele recebeu não mas aquele que recebe com fé esperança e amor ele com alegria ia falar com um amigo esquece esquece aqueles 10 dólares você não sabe o que eu ganhei amém de fato não é a minha história mas uma parábola que Jesus falou que quando recebemos o perdão de Deus nós perdoamos recebemos o seu amor e amamos amém amamos porque ele nos amou primeiro aleluia em nome de Jesus amém glória a Deus eu vejo um homem que acho que machucou as costas já um tempo atrás e eu vejo que enquanto você está assistindo você está deitado em uma cama ou um sofá eu vejo você deitado em um tipo de cama ou sofá e eu vejo que a dor ainda continua na parte de baixo das costas eu quero que você faça algo agora em nome de Jesus você se assente primeiro em nome de Jesus amém amém ser curado agora meu amigo em nome de Jesus porque o senhor está falando do seu problema agora ele está te curando fica em pé fica em pé em nome de Jesus amém e ser curado em nome do senhor Jesus Cristo toda dor sai agora em nome de Jesus amém glória a Deus não duvide não duvide amém amém agora tente tocar no chão o máximo que você puder se encurve e faça isso de novo em nome de Jesus ok faça isso agora em nome de Jesus amém se você recebeu escreva para nós conte-nos isso glória ao nome de Jesus e eu não sei o que aconteceu com essa pessoa mas recentemente os seus olhos o seu olho desceu um pouco me parece que isso aconteceu somente de um lado e você está preocupado e eu vejo que você até foi ao médico e o médico não deu para você nenhum tipo de resposta que você queria ele só fala do problema mas você ainda anda muito preocupado mas agora eu vejo o senhor tocando nos nervos deste olho agora restaurando este olho nessa área agora em nome de Jesus você sente o poder de Deus nesta área ser curado em nome do senhor Jesus Cristo amém 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 glória a Deus escreva para nós nos conte tudo que estamos falando amém verifique com o seu médico verifique amém antes de falar para nós nos conte a não ser que seja algo claro que você não tem que ir ao médico amém glória ao nome de Jesus obrigado senhor Jesus glória ao senhor Jesus tem alguém com infecção urinária e é uma irmã que está com infecção na urina e você tem sentido muita dor isso tem acontecido já por dois dias tem mais do que um dia e você ainda está sentindo dor mas o senhor te toca agora e te cura tirando toda a dor em nome de Jesus ser curada em nome do senhor Jesus Cristo amém amém glória ao nome de Jesus obrigado Jesus pai eu oro agora por todos que estão assistindo em nome de Jesus e oro para que o senhor os liberte de toda a enfermidade em nome do senhor Jesus Cristo amém a atitude do senhor agora é não deveria esse irmão não deveria esse homem não deveria essa filha de Abraão ser livre deste mal amém no dia de sábado não deveria ser liberta amém no momento que ouvir do evangelho de Jesus Cristo você deve ser liberto então em nome de Jesus Cristo ser livre desta enfermidade desta doença desta dor e também de todo o problema agora em nome de Jesus Cristo amém amém receba em nome de Jesus aleluia 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 obrigado senhor Jesus amém mantenham seus olhos no Senhor no Senhor Jesus de agora em diante ponha seus olhos só nele é o que diz olhando para Jesus essa palavra olhar é a palavra olhar para longe de toda distração e olhar Jesus literalmente tirar os olhos e olhar amém é a palavra ali olhando para Jesus as distrações virão lembre-se como se fosse um jogo ok amém ah isso chegou ok é um sinal certo o diabo odeia quando você pensa assim certo ah ele quer que eu fique preocupado com essa área ele está querendo que eu olhe para isso amém como falou John Bunyan no seu livro graça abundante a pecadores o que escreveu o peregrino ele fala sobre sua luta contra pensamentos de blasfêmia como eu ele falou que ele tinha pensamentos ruins e o diabo usava até as escrituras e as distorcia para que ele se sentisse condenado mas ele estava um dia caminhando no campo e ele disse que o Espírito Santo falou com ele olha para cima e ele olhou para o céu e ele ouviu essas palavras a sua justiça está no céu a sua justiça está no céu o que é isso Jesus é a sua justiça o diabo não pode afetar a sua justiça ele não pode te remover da justiça de Jesus o diabo não pode amém fazer com que você se torne injusto a sua justiça está no céu fora do seu alcance amém a sua justiça está no céu amém está na sua conta para o seu benefício é a sua justiça que está no céu amém glória a Deus ele disse que mudou a sua vida transformou a sua vida aleluia e eu oro para que você receba isso se você está assistindo e você nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador você nunca fez isso meu amigo crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa como você ouviu agora mesmo Pedro disse todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a remissão dos pecados amém se você quer isso faça essa oração agora diga Pai Celestial eu te agradeço porque Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou sem eles eu fui justificado nele Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador obrigado Pai agora sou teu filho muito amado para sempre e os meus pecados totalmente perdoados amém o Senhor não vai tratar comigo de novo baseado no pecado mas o Senhor lida comigo baseado no teu filho obrigado Pai a minha justiça é para sempre em nome de Jesus amém amém glória a Deus obrigado Jesus aleluia 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 se puder fique em pé agora eu não sei você mas essas palavras me alegraram você sente essa paz maravilhosa que eu creio que quando estávamos orando e eu orei para que você que está assistindo e também a sua família e onde você estiver com uma família ou sozinho que na sua vizinhança e no lugar onde você está assistindo o Espírito Santo venha sobre você e envie para você milagres envie para você cura e também libertação amém e acima de tudo conceda a você uma nova revelação do Senhor Jesus Cristo amém glória a Deus lembre-se disso ele te ama e que nesta semana certamente certamente que a bondade e a misericórdia que a bondade e a misericórdia te sigam te alcancem te persigam todos os dias dessa semana tenha a expectativa de alcançar a bondade de Deus e também o favor e merecido te alcançar durante esta semana em nome de Jesus amém tenha essa expectativa eu creio que existe uma palavra especial para que isso seja liberado sobre a sua vida amém e quando isso acontecer escreva para nós ok é algo que você vai saber é a bondade de Deus amém é o favor de Deus amém a bondade e o favor de Deus vão te perseguir durante esta semana em nome de Jesus e todo o povo diga amém 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 Obrigado.